Rapaziada, vou contar uma história pra vocês. Quando eu vendi esse quadro pra KTO, que é o É Forte, não sei nem se vocês têm noção disso, mas que é todo dia de jogo a gente busca trazer uma afirmação um pouquinho mais polêmica, e eu sei que tem muita gente por aí que me considera um cara polêmico, eu tinha a ideia de me basear no Cazé, no Casimiro, que ele sempre fala é forte, é forte, é forte, e trazer esse meu lado um pouquinho menos populoso, né? Porque eu acho que me considera um cara polêmico, acho que me considera um cara com ideias alternativas. Aí eu cheguei na KTO, vendi o quadro, eles gostaram. Lembrem sempre de usar o código 3 pontos na KTO. Hoje é mais uma oportunidade aí de ganhar um dinheirinho na rodada do Campeonato Brasileiro. É muito importante lembrar que a gente teve todo um momento ali de data FIFA, né? Quem não ganhou dinheiro na data FIFA não tava sabendo apostar. Mas beleza, a minha intenção era trazer frases fortes, só que eu acho que essa frase é zero polêmico. Eu acho que no final das contas essa frase é o que reflete o momento do torcedor atleticano. Eu tô preocupado, velho. Eu tô preocupado. Eu acho que, assim, a gente pode estar preocupado de maneira diferente e eu acho que a gente pode estar preocupado pensando em soluções diferentes. Porque a minha preocupação não é, nossa, o Atlético jogar mal não vai ganhar de ninguém. É, nossa, o Atlético joga bem mesmo assim, não consegue ganhar de ninguém. Porque eu já pensei em todas as teorias possíveis porque os resultados, eles não estão vindo. E eu cheguei à conclusão que, cara, acho que é falta de sorte mesmo. Acho que o ano não é nosso, acho que é óbvio que tem milhões de erros, erros sérios, erros graves institucionais do clube. Mas no final das contas eu acho que passa muito por sorte, bolas não entrando. Cara, se tu pegar a quantidade de bola que naturalmente entraria e que nos colocaria numa posição completamente oposta no campeonato, é brincadeira. Cara, a expulsão do Vinicius Cauê é um desses lances capitais, tá ligado? Aí você vai dar uma olhada, porra, o gol que o Kelvin perde contra o Goiás é um absurdo, gol na pequena área. Era pra ele entrar estofando aquela porra, daquela rede. Gol que o Madison perde contra o Santos é um absurdo. O pênalti aos 50 minutos do Thiago Heleno é um absurdo, tá ligado? Aí você tem, porra, não tem mais lance aí, mano. Contra o Atlético Mineiro, porra, usar a pele e chuta o Vitor Roque tira a bola em cima da linha. Então, assim, vai somando esse tipo de lance, mano, os resultados não vêm e a gente fica se perguntando, caralho, como é que a gente pode trazer esse lado mais místico pro nosso lado? E repito, mano, isso não anula em nada os erros que a diretoria cometeu, isso não anula em nada os erros que os jogadores cometem, que o treinador cometeu. Mas, cara, parece que tem uma marezinha de azar, porque, vamos ser sinceros, mano, o Atlético não joga mal. Óbvio, tem momentos do jogo que ele joga mal. O primeiro tempo contra o Galo foi uma merda. O primeiro tempo contra o Cruzeiro, péssimo. O primeiro tempo contra o Palmeiras, péssimo. Mas o Atlético tem momentos bem legais nos jogos também. Coisa que eu não tinha até pouco tempo atrás, sabe? Então, eu fico pensando, o que a gente precisa, cara? Porque o pessoal, ele sempre vem, né? Ah, mas precisa de um fato novo. Será que o Atlético precisa de um fato novo mesmo? Porque a minha impressão do fato novo, ou pelo menos a minha avaliação do fato novo, é que o fato novo é pra quando o clima tá uma merda. O clima não tá uma merda. O grupo é unido, o grupo gosta do treinador, assim... Eu fico pensando, o que que esse fato novo, no final das contas, contribuiria? É brincar de roleta russa, sabe? Então, assim, tentando ter o mínimo de lógica, tentando ter o mínimo de razão... Cara, assim, é uma merda, mas é torcer pro que o trabalho desses caras, eles tenham... Ele tenha surtido algum efeito, pô. Que essas semanas de treino, livre e tudo mais, tenha surtido minimamente algum efeito. E que esses caras, principalmente, consigam segurar resultado. Porque, cara, de verdade, assim... Vou falar isso antes do jogo. Se o Atlético sai na frente do Flamengo e cede o resultado, eu vou ter que ser fora o Wesley, mano. Não que o Wesley não seja um bom treinador, não que o Wesley não possa nos ajudar, não que o Wesley isso, nem aquilo. Mas, caralho, se a gente ficar repetindo um roteiro que faz o Atlético despencar na tabela, é foda, sabe? A quantidade de pontos que a gente já perdeu por causa disso é absurda. Eu não vou ter opção, vou ter que pedir a cabeça do Wesley se isso mais uma vez acontecer. É um jogo difícil, né? Acho que todo mundo vai pra esse jogo com quase nenhuma expectativa. É até um pouco merda eu falar isso aqui, porque eu dependo da expectativa de vocês pra ter mais gente na live. Mas o torcedor do Atlético que tá indo com expectativa pra enfrentar esse Flamengo, pô... É extremamente otimista. Eu falo, pô, é hora da virada e tal. Muito mais numa questão de feeling. E eu não vou mentir pra vocês, não. Meu feeling tá dizendo que pode dar bom esse jogo. Mas, meu, o feeling já disse milhões de vezes que pode dar bom e que acabou não dando bom, né? Acho que a gente tem até algumas armas interessantes. A pele boando juntos, acho que pode dar certo. Coelho de viver um bom momento. Tem esse camarada aqui, mano. Tem esse camarada aqui. Que eu quero trazer essa odd aqui pra vocês que eu acho uma odd fortíssima. Que é o tal do Madtcheca. Ao mesmo tempo que eu acho que o Madtcheca pode levar a algum considerável problema pra defesa do Flamengo. Principalmente pro senhor Everton Cebolinha. No momento de ficar correndo atrás dele. Eu acho que ele vai sofrer um absurdo com o Everton Cebolinha. Então eu já botei aqui que vai tomar um cartãozinho amarelo contra o Flamengo. E vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se realmente vai ajudar a gente a ganhar um dinheirinho. Mas acho que é uma odd de muito valor. Anota aí, vai lá na KTO. Usa o código 3 pontos. E pô, mano. É muito possível. Vamos ser sinceros. É muito possível. Mas voltando. Acho que o Atlético tem suas armas, cara. Acho que o Atlético pode levar perigo ao Flamengo. Acho que a defesa do Atlético melhorou. Principalmente com a entrada do Kaká. Só que a sensação é que nada é suficiente. E essa sensação é uma bosta. Sabe? Que nada que a gente faça é suficiente pra que venha a vitória. E olha que o Atlético tem um dos melhores. Uma das maiores invencibilidades da Série A. Se não for a maior invencibilidade da Série A. Tem um aproveitamento nos últimos 10 jogos. Maior que o do Botafogo. Só que a gente precisa de mais, mano. A gente precisa vencer. Eu quero muito estar na Libertadores no ano que vem. É obrigação do Atlético estar na Libertadores no ano do seu centenário. Porque estar na Libertadores pro Atlético, pro patamar que o clube chegou, cara, em 2016 era algo foda. Quando se classifica ali pra pré-Libertadores e vai pra Libertadores de 2017. Mas em 2023, se classificar pra Libertadores de 2024 não é algo mais foda. Conforme o patamar do seu clube vai crescendo, você vai deixando de ter méritos e passa a ter obrigações. E o Atlético tem essa obrigação com a Libertadores. E olha que eu nem me apego nessa parada. Ah, imagina jogar a Sul-Americana do ano do centenário. Se a gente não for pra Libertadores do ano do centenário, eu espero do fundo do coração que a gente super se dedique ao campeonato brasileiro. Ao campeonato brasileiro. Eu tenho muito essa vontade, mano. Não sei vocês. Mas eu tenho muito essa vontade de ser bicampeão brasileiro, velho. Pô, mas eu tenho essa vontade demais de ser bicampeão brasileiro. Acho que seria, pô, foda assim pro Atlético, tá ligado? Um foda de verdade. Mas eu quero estar na Libertadores. Eu quero estar na Libertadores. Eu acho que a Libertadores, ela vai vir antes do que o bi-brasileiro. Eu acho que numa ordem natural das coisas do Atlético é isso. Mas pra isso a gente tem que se classificar pra Libertadores e essa é a minha preocupação. Tem times melhorando, tem times se estabelecendo no G6, no G4. As vagas elas estão enxugando, sabe? Eu tô vendo muito torcedor do Atlético. Ah, eu não vou torcer pro Flamengo na Copa do Brasil. Não, tem que torcer. O G8, ele pode ser mais útil do que a gente imagina. Tá ligado? Meu grau de preocupação era esse. Eu achava que o G4 era certo. Eu já tô contando com o G8. Porque eu repito, nem acho o Atlético péssimo. Mas eu acho que é um Atlético que tá dando asa a essa preocupação. E pelo fato do Atlético tá dando asa a essa preocupação, cria um cenário de medo, né? No final das contas, o que eu tô definindo aqui é medo. Tô com medo do Atlético não engrenar no Campeonato Brasileiro. Porque tá batendo consideravelmente na trave aí. Valeu, pessoal? Daqui a pouco tem live. Não se esqueçam. Seis da tarde, seis e meia, a gente tá começando a live. E vai até o nosso famoso pós-jogo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.